Oi pessoal, hoje vou passar para vocês um bolinho de chocolate com brigadeiro dentro uma caldinha deliciosa de chocolate, vamos lá? Para nosso bolo de chocolate nós vamos precisar de que? Eu fiz um brigadeiro ontem e para fazer um bolo de cenoura e o resto que sobrou do brigadeiro eu guardei, fiz bolinhas, deu 16 bolinhas, fiz menores se vocês quiserem a receita do bolo de cenoura tem aí no canal também então eu já fiz as bolinhas e coloquei elas na farinha de trigo, passei na farinha de trigo aí vou reservar, vocês já colocam margarina em uma forma retangular e colocam chocolate, tá bom? Então, achocolatado pode ser e aqui eu vou, conforme eu vou batendo aqui os ingredientes eu vou falando o que eu vou fazer uso, ok? Então nós vamos começar aqui os dois ovos que eu vou bater sempre experimentando antes, para que não tenha surpresa aí na casa de vocês, né? Com o ovo estragado e estragar toda a massa né? Dois ovos Açúcar Aqui é uma caneca de 250 gramas 100 ml de óleo, tá? Vou colocar um pouquinho de canela E vou colocar três colheres de sopa de chocolate O meu é cacau 100%, tá? Eu gosto porque não tem açúcar Não fica tão doce o bolo Aqui eu tenho Três quartos de água Água em temperatura ambiente Deixa eu soltar aqui o cacau E agora eu vou colocar Duas xícaras de farinha de trigo Aqui eu tenho uma pitada de sal Nossa massa já está bem batida Vou colocar agora Uma colher de sopa de fermento Em pó Nosso bolo já está batido Vou colocar na forma O forno já está ligado Já tem cinco minutos A 180 graus Esse bolo fica fofinho E com o brigadeiro Quando você parte Por eu colocar o brigadeiro Na farinha de trigo Ele não vai derreter E fazer parte do bolo Ele vai continuar inteirinho Lá dentro do bolo Então quando você partir Você vai ver as bolinhas De brigadeiro, né? Os doces vão estar intactos lá E você vai comer o brigadeiro inteiro Por causa que nós desenvolvemos o doce Com a farinha de trigo Aí na casa de vocês Vocês vão fazer um brigadeiro inteiro, né? No meu caso Eu botei o que sobrou Do meu bolo de cenoura Que eu também coloco brigadeiro dentro E aí vocês Vão colocar muito mais, né? Uma lata de condensado Dá muito brigadeiro Aí vocês vêm aqui, ó Tá vendo? Vai espalhando Dá uma distância boa, ó Coloquei aqui Aí você vem Afunda As bolinhas, ó Afunda mesmo, tá, pessoal? Esconde aí os brigadeiros Prontinho Agora eu vou levar ao forro A 40, 35 minutos Eu falo pra vocês Quanto tempo vai levar pra assar, tá bom? Já volto Enquanto o nosso bolo tá cozinhando Tá a ação Nós vamos fazer a calda 200 ml de leite Duas colheres de sopa de açúcar Esperar o nosso leite dar uma aquecida Pra eu colocar o chocolate, tá? Fica melhor pra dissolver o chocolate Já aqueceu Vou colocar bem cheio de cacau, ó Meu chocolate é 100% Mexe aqui devagarinho Do meio pra fora Pra dissolver rápido Mexe aqui devagarinho Mexe aqui devagarinho Nós vamos mexendo Até dar o ponto que eu desejo Que você deseja aí Eu gosto dele Bem espesso Na calda Começou a ferver, ó Tirando aqui O chocolate que grudou na minha colher Dá uma levantadinha Que ele abaixa Daqui a pouco ele para de levantar Deixa eu abaixar o fogo Sempre mexendo O cheiro de chocolate aqui na cozinha Tá divino O bolo tá assando E cacau, né Trabalhar com chocolate 100% Faz a diferença, pessoal Nossa, o sabor fica maravilhoso O cheiro Tudo aqui tá perfumado Nossa, tá muito cheiroso Muito Nossa, a calda tá quase pronta Agora vai entrar Uma colher de sopa De margarina Ou manteiga Tô colocando aqui margarina Continua mexendo Pra que ela engrosse mais, ó Eu quero um pouco mais grossa, ó Prontinho Nesse ponto que eu quero, ó Tá espesso Ó Agora eu vou desligar o fogo Vou reservar E esperar que o bolo termine de assar Até daqui a pouco O nosso bolo ficou assadinho Já coloquei aqui no nosso prato, né E agora eu venho pra nossa calda aqui, ó Ela esfriou e ficou bem durinha, olha Ó O bolo ficou lindo Bonito, né, pessoal? Ficou lindo Pessoal, essa era pra ser a hora da verdade, né Mas eu não vou partir esse bolo Porque é uma encomenda minha Me encomendaram esse bolo E aí eu fiz, aproveitei e fiz no canal pra vocês Mas com certeza esse bolo é uma delícia As bolinhas de brigadeiro de dentro Tá inteiras Por causa que eu botei farinha de trigo nele, tá? Passei minha farinha de trigo É isso, então eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora Faz esse bolo que vocês vão gostar E pra você que chegou agora aqui É novo aqui na minha cozinha Se inscreva Passe as minhas receitas adiante Não esqueçam de dar like aí pra mim Porque é legal pra mim saber se vocês estão ou não gostando, ok? Um beijo Fiquem todos com Deus Um beijo Se inscreva no canal Se inscreva no canal